Abençoe povo de Deus, aqui estamos iniciando mais uma etapa da grande campanha dos 21 dias de Daniel. É o clamor dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? A senhora é filha de Deus? Então chegou o momento de você dobrar os seus joelhos e orar juntamente comigo no início desta grande campanha. São 21 dias de oração. Esta campanha vai finalizar no dia 27. Nós teremos uma grande concentração aqui no Rio de Janeiro, já no horário das 7, 9, 11 e às 2 da tarde. Será um dia com Deus. Contaremos com a presença de um homem de Deus que vai estar ministrando às 9 da manhã e às 2 da tarde. Hoje eu estarei já no horário das 7 da manhã e às 11 da manhã e também estarei às 9. Também estarei às 2 da tarde porque um dia com Deus contaremos com a presença de vários pastores que estarão conosco. Vai ser um dia inédito, meu querido irmão. Um dia de muitos milagres. Um dia de muitas curas. Um dia de muitas libertações. E por isso eu quero te convidar neste momento para dobrar os joelhos e orar juntamente comigo. Você que vai iniciar esta campanha comigo, já pode mandar o seu pedido de oração. Pode enviar agora mesmo lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu vou te adotar como meu filho na fé. E nesses 21 dias de oração eu vou estar orando por você, clamando a Deus em favor da sua vida e em favor da sua família. Prepare a sua fé, prepare o seu coração. Assim como Daniel orou 21 dias, nós estamos também aqui neste grande projeto de clamar a Deus. Nesta grande campanha de oração para clamarmos a Deus e apresentarmos a sua vida nas mãos de Deus. Só tem um que pode te ajudar a sair da situação que você está vivendo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus disse na sua palavra, tudo que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Então chegou o momento de você alcançar as bênçãos do Senhor Jesus através da oração. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Mas compartilhe, compartilhe, se inscreve no canal, envia os seus amigos, aos seus conhecidos, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai trazer resposta do céu para você que precisa de um milagre das mãos de Deus. Vamos falar com Deus através da oração, ó. Maravilhoso e eterno soberano Deus, eu me coloco neste momento, meu Pai, já no início desta grande campanha, meu Deus, dos 21 dias de Daniel para orar com o teu povo, para aclamar com milhares e milhares de vidas que estão na fé necessitando muito, meu Pai. É de uma resposta do Senhor, é o Senhor que atende a nossa oração, é o Senhor que atende o nosso clamor, meu Pai. É o Senhor que traz alívio para a alma do cansado, é o Senhor que faz o que o homem não fez, meu Deus. E por isso aqui estou neste dia, clamando com o teu povo, meu Pai, é, suplicando com o teu povo, meu Deus, crendo na resposta que virá das tuas mãos. O Senhor não falha, o Senhor não tarda, o Senhor chega na hora certa. Meu Deus, aqui estou orando, meu Pai, é, neste grande clamor, meu Deus, o clamor dos 21 dias de Daniel. Assim como Daniel orou, meu Pai, é, eu oro agora com milhares e milhares de vidas que estão necessitando de um milagre das suas mãos. Meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, meu Pai, é, tenha misericórdia do aflito, do angustiado, do desesperado, meu Pai, é, olha quantas vidas orando, olha quantas vidas clamando, olha quantas vidas suplicando, meu Pai, é, meu Deus, a espera de um milagre que virá das tuas mãos, tu és o Deus que peleja por nós, tu és o Deus que atende, meu Deus, a nossa oração, Senhor, atende a oração do doente, atende a oração do aflito, atende a oração, ó, daqueles que estão, Senhor, desanimado, abatido na fé, meu Deus, Daniel, ó, encontrou uma saída, meu Pai, é, para os seus problemas, para a perseguição que estava enfrentando, através da oração, ó, é a oração, meu Deus, que move a tuas mãos agora, como diz a tua palavra, meu Pai, clamas a mim, é, eu oro com os doentes, meu Pai, é, eu oro com pessoas, meu Deus, que vão estar nesta campanha, dos 21 dias, de Daniel, meu Pai, é, pessoas que estão em outros estados, pessoas que estão, meu Pai, é, hospitalizadas, fazendo, meu Deus, um voto contigo agora, se o Senhor curar, meu Pai, é, ela vai estar conosco no último dia desta campanha, um dia daremos para o Senhor, é um dia com Deus, meu Pai, é, é, é um dia de cura, é, é um dia de salvação, ó, é um dia de libertação, ó, usa, meu Deus, os teus servos, as tuas servas, os obreiros, as obreiras que estarão comigo, meu Pai, é, neste grande dia, é, eu acredito, meu Deus, no poder da oração, ó, eu creio, meu Deus, que agora, é, neste exato momento, meu Pai, é, o Senhor já está derramando, a tua unção divina, meu Pai, é, sobre a vida deste povo que clama, é, sobre a vida deste povo, meu Pai, é, que necessita muito da ajuda do Senhor, ajuda, meu Deus, o teu servo, eu oro por vidas que eu não conheço, mas o Senhor conhece, eu oro por vidas que estão desanimados, abatidos, meu Pai, é, enfermos, desenganado, pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, ó, meu Deus, coloca, a tuas mãos poderosa, meu Pai, é, na saúde desta mulher, que está aflita, meu Pai, é, o seu coração está, Senhor, ó, meu Deus, aflito, ela tem derramado lágrimas e mais lágrimas, meu Pai, é, agora, neste momento de oração, ó, ela já está sentindo a cura, é, agora, neste momento de oração, ó, ela já está sentindo o alívio, meu Pai, é, é, agora, neste momento de oração, ó, ela já está sentindo, meu Pai, é, que algo vai acontecer por intermédio da oração, ó, honra, meu Deus, cada um, Senhor, que está clamando, meu Pai, é, nesta campanha, é, dos vinte e um dias de Daniel, Daniel orou, meu Pai, é, e aqui estamos orando também, é, Daniel clamou, meu Pai, é, e aqui estamos clamando, meu Deus, em prol desta vida, meu Pai, é, atende, meu Deus, agora, é, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, é, a nossa oração, meu Pai, é, atende, meu Deus, a oração, ó, de cada um que está clamando, meu Pai, é, pedindo, meu Deus, cura, é, pedindo, meu Deus, restauração, ó, pedindo, meu Deus, salvação, ó, pedindo, meu Pai, é, a libertação que só virá das mãos do Senhor, meu Pai, é, e é através da oração, ó, a Tua palavra nos diz, Deus, chegai-vos a mim, é, e eu também chegarei a vós, eu acredito, meu Pai, é, que assim como ouve, é, a resposta para a oração de Daniel, ó, haverá uma resposta para a oração do Teu povo, ó, o Teu povo clama, é, o Teu povo pede, meu Pai, é, o Teu povo invoca, é, meu Deus, tenha misericórdia, é, a misericórdia do Senhor, meu Pai, é, que a causa de nós não sermos consumidos, ó, então, atende neste dia, é, honra neste dia, é, peleja neste dia, meu Pai, é, liberta, meu Deus, neste dia, é, e conceda, meu Pai, é, esta grande benção, através da oração, ó, confirma o Teu milagre, meu Deus, sobre, é, a vida de cada um que está orando, meu Pai, é, Senhor, vem com vida, e vida com abundância neste momento, venha, meu Deus, atender a nossa oração que estamos fazendo neste momento, meu Pai, é, peleja mesmo, Senhor, venha decretar, meu Pai, é, venha transformar, Senhor, o cativeiro deste homem, o cativeiro desta mulher, meu Pai, é, rompe, meu Deus, agora, é, os laços do inimigo, Senhor, que tem se levantado, meu Pai, é, meu Deus, é, agora, é, a hora de ver o Teu agir, é, é, agora, meu Pai, é, a hora, é, de ver o mover do Senhor, meu Pai, é, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, para mover as Tuas mãos, meu Pai, é, e trazer uma resposta para este povo, este povo que clama, meu Pai, é, este povo que suplica, meu Pai, é, este povo, meu Deus, que necessita muito de um agir do Senhor, faça, meu Pai, agora, é, do impossível se tornar possível, meu Deus, o que o Senhor decretou, está decretado e não tem quem revoga, é, meu Deus, entra, Senhor, em ação, ó, em prol desta vida, meu Pai, é, entra em ação, Senhor, em prol da vida deste homem, é, em prol da vida desta mulher, meu Pai, é, que está clamando juntamente comigo, meu Deus, quantas vidas, que estão derramando lágrimas, e mais lágrimas, meu Pai, é, são lágrimas de desespero, são lágrimas de angústia, são lágrimas de solidão, meu Pai, é, meu Deus, atende a nossa oração, atende o nosso clamor, meu Pai, é, atende, meu Deus, agora, é, é o pedido de alguém, Senhor, meu Deus, que necessita ouvir a sua voz, é, é, o pedido de alguém, é, que necessita, meu Pai, é, receber o milagre das suas mãos, quantas vidas, meu Pai, é, que estão sofrendo, Senhor, quantas vidas que estão, meu Pai, é, neste momento, Senhor, ó, meu Pai, é, respirando com ajuda de aparelhos, quantas vidas que estão, neste momento, em um momento delicado, meu Pai, é, estão na campanha, Senhor, dos 21 dias de Daniel, assim como Daniel orou, eles estão orando, meu Pai, é, assim como Daniel orou, eles estão clamando, Senhor, porque sabe, meu Pai, é, que as suas mãos estendidas já estão, ó, meu Deus, operando, Senhor, quem pedirás, meu Deus, o inimigo tem se levantado, o inferno tem tentado, de todas as maneiras, meu Pai, é, mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo o diabo perdendo, eu já estou vendo, meu Pai, é, o inimigo batendo em retirada, para que o teu nome venha a ser glorificado, honra, meu Deus, agora, honra, fé, Senhor, desta família, meu Deus, unida, está juntamente comigo, meu Pai, é, meu Deus, suplicando, clamando, invocando, Senhor, meu Deus, é, na beleza da tua santidade, é, que haverá cura, é, que haverá livramento, meu Pai, é, que haverá transformação de vidas, meu Deus, responde agora, meu Pai, é, meu Deus, traz liberdade, é, para a vida daqueles que estão, Senhor, aprisionado pelos demônios, aprisionado por Satanás, meu Pai, é, meu Deus, estão dentro de uma prisão, Senhor, estão vivendo, meu Pai, é, dentro de um calabouço, Senhor, precisando muito ouvir a sua voz, liberta da depressão, ó, liberta da solidão, ó, liberta, meu Pai, é, deste mal que foi, é, mandado, meu Pai, é, o inimigo tem lutado, Senhor, o inimigo tem se levantado, mas eu acredito, meu Deus, agora, é, através da oração, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai atuar, o Senhor vai repreender, repreende, meu Deus, esta peste, é, repreende, meu Deus, agora, é, este mal que tem lutado, meu Pai, é, meu Deus, contra a vida desta pessoa, é, meu Deus, é, hoje o dia, Senhor, eu creio, meu Pai, é, que a resposta, é, final, Senhor, não virá do homem, é, não virá da mulher, meu Pai, é, meu Deus, Deus, eu creio, que o Senhor já está entrando, meu Deus, neste grande, neste grande projeto, que esta mulher está apresentando ao Senhor, meu Deus, é uma noite, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor não vai deixar, este povo, meu Deus, perder esta guerra, eu sei, meu Pai, é, que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus que move, é, a tuas mãos poderosas, Senhor, para decretar o grande milagre, é, decreta, meu Deus, para a vida, é, daqueles que estão, Senhor, em grandes aflições, é, ó, meu Deus, eu acredito, ó, no poder da oração, ó, eu acredito, meu Pai, é, que neste momento, Senhor, o Senhor decretará, um grande milagre, meu Pai, é, meu Deus, vai rompendo, Senhor, agora, meu Pai, é, os laços do passarinheiro, e da peste perniciosa, é, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, é, a oração desta família, é, a oração deste homem, é, a oração desta mulher, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor, neste momento, entra com salvação, ó, entra com a libertação, ó, entra com a transformação, ó, entra, meu Deus, agora, é, na vida deste povo, meu Pai, é, meu Deus, que necessita de uma resposta, é, que necessita, meu Pai, é, é, de um milagre das suas mãos, que lindo, meu Pai, é, 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 contemplar, meu Deus, a fé deste povo, meu Pai, é, meu Deus, tuas mãos estendidas, já estão, Senhor, nada e ninguém poderá impedir, é, livra do mal, Senhor, agora, é, livra, meu Deus, das pestes, que tem atuado, meu Pai, é, livra, meu Deus, agora, é, de todos os levantes de Satanás, meu Deus, que guerra que esta pessoa, é, está enfrentando, meu Pai, é, meu Deus, é uma guerra maligna, é, mas o Senhor vai jogar por terra, é, é, move as tuas mãos, Senhor, agora, é, liberta, meu Deus, agora, é, transforma, meu Deus, agora, é, age, meu Deus, agora, é, meu Deus, faz agora, Senhor, o que o homem não pôde fazer, tuas mãos é poderosa para realizar, meu Deus, são vidas que estão orando, comigo todos os dias, meu Pai, é, são vidas que estão clamando, todos os dias, meu Pai, é, estão suplicando na fé, estão invocando, meu Pai, é, porque já entendeu, Senhor, que vai acontecer milagres, e milagres não se explica, milagres se aceitam, é agora, meu Pai, é, através desta oração, é agora, meu Pai, é, através da intercessão, é agora, meu Pai, é, através, meu Deus, do clamor que nós estamos fazendo ao Senhor, o Senhor é poderoso, meu Pai, é, para libertar este povo, liberta, meu Deus, desta prisão, liberta, meu Deus, deste cativeiro, malignos e maléficos, meu Pai, é, que tem atuado de dia e de noite, é, ó, meu Deus, quantas pessoas, vivendo a base de remédios, meu Pai, é, e são remédios fortíssimos, Senhor, são remédios caríssimos, meu Pai, é, meu Deus, ela não tem condições de continuar com o tratamento, é uma bactéria, meu Pai, é, é um levante do diabo, Senhor, mas eu acredito, meu Deus, que agora, neste momento, meu Pai, é, o Senhor já está com as Tuas mãos estendidas para fazer um milagre, meu Pai, é, faz um milagre, meu Deus, acontecer, faz algo grande acontecer, meu Pai, é, meu Deus, Deus, o Teu nome será glorificado, no meio desta tempestade, é, o Teu nome será exaltado, meu Pai, é, no meio deste vale, é, que esta pessoa está enfrentando, o Teu nome será glorificado, meu Pai, é, então rompe, meu Deus, agora, é, os laços do inimigo, meu Pai, é, e decreta esta grande bênção, decreta este grande milagre, meu Pai, é, decreta sobre a vida, é, de cada um que está clamando, sobre a vida de cada um que está suplicando, sobre a vida de cada um, meu Pai, é, que está entrando na Tua presença, meu Deus, como diz a Tua palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez, os céus e a terra, move as Tuas mãos, meu Pai, é, peleja, meu Pai, é, decreta, meu Pai, é, sobre este lar, Senhor, agora, sobre esta casa, agora, meu Pai, é, sobre esta família, agora, Senhor, que está orando juntamente comigo, meu Deus, a resposta final, não virá do homem, mas ela virá do Senhor, é, o Senhor que faz, é, o Senhor que honra, tudo está no controle das Tuas mãos, confirma a Tua bênção agora, confirma o Teu milagre agora, confirma, meu Pai, é, meu Deus, agora, neste momento, tão especial de oração, Senhor, fala o coração do aflito, fala o coração do necessitado, fala o coração, meu Pai, é, daqueles que estão sobrecarregado, meu Deus, afadigado, Senhor, por tantas coisas que têm acontecido, mas eu acredito na resposta, eu acredito no livramento, eu acredito no grande mover, eu acredito, meu Pai, é, que o Senhor fará, tuas maravilhas acontecer, neste momento, meu Pai, é, de oração, ó, meu Deus, a Tua igreja clama, o Teu povo clama, a Tua igreja invoca, meu Pai, é, a Tua igreja está, Senhor, alicerçada neste grande clamor, livra, meu Deus, agora, atende, meu Deus, agora, beleza, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, atende, meu Deus, atende, meu telefone, meu Pai, é, de coração aberto, meu Pai, é, essas pessoas estão, Senhor, invocando o Teu nome, é, essas vidas estão, meu Pai, é, de coração aberto, porque já entendeu, meu Pai, é, que o Senhor, quando vem pra fazer, homem nenhum pode impedir, atende, faz, meu Deus, agora, atende, maravilhas meu Pai entrega tua vitória em nome de Jesus amém e amém Senhor Jesus glória a Deus glória a Jesus, aí está queridos irmãos, a oração que move as mãos de Deus esta oração tem sido benção na sua vida então compartilhe com mais alguém vocês que tem nos acompanhado todos os dias você que tem orado comigo você que deseja incluir o seu nome no livro da oração me encaminhe agora mesmo lá para o Instagram pastorrivair.silva que eu quero pedir a benção de Deus para a sua vida que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua casa que Deus abençoe o seu lar que Deus te proteja de todo o mal, de agora para todo sempre, levanta suas mãos e dá um grito de glória Deus mandou eu anunciar para o seu ouvido que vai acontecer milagres vai acontecer milagres extraordinário você não está nem esperando mas o milagre já está chegando das mãos do nosso Deus que Deus te abençoe de agora para todo sempre deixe o seu joinha deixe o seu pedido de oração e daqui a pouquinho a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará an an Senhor am a ma and am 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 Obrigado.